Vai pra onde? Eu vou ter que resolver uma situação lá em Caxias Daqui a pouco o pedreiro está chegando a ele pra comprar a massa É, qual bagunça que está? Ela lavou tudo aqui e ele sumiu Pô, mas ele está sozinho, porra É uma casa grande pra caramba, ele está sozinho Acaba louca essa bagunça Mó sujeirada, toda hora ele sai Pedreiro é assim 5, 5 minutos e vai na rua Vou resolver a minha situação, daqui a pouco ele está chegando a ele Ele deve terminar isso hoje Tá, agora não Calma aí, vou só comprar a massa Vou acabar de fazer a comida Daqui a pouco eu vim pro almoço Tá 2,200 o senhor estava? Vou comprar massa Tá acabando aqui O que o senhor não falou que eu ligava com o rapaz que ia trazer aqui? Pode pegar a construção aqui em baixo, rapidinho Ai, você acabou logo com essa bagunça Tá muito sujeira aqui, ó Mas não terminei ontem porque choveu Então tem que ficar com muito assim Não puxou a massa Então não deu pra terminar ontem Mas eu acredito que termine hoje sim Porque o tempo está ruim, né? Esse tempo também não ajuda, né? Não ajuda nada A mesma coisa em bolso E aqui eu estou sozinho O rapaz que ficou de tempo comigo Sabe como é que é? A servente é uma negação Ou a gente fala com eles Fala o dia, se tudo certinho Fala quanto vai dar Depois vai ficar reclamando da gente aí O senhor está trazendo aqui, ó Cheio de onda Ah, você parecia que estava muito ruim O pedeiro que deixou, entendeu? É, toda torta Ficar café, mal, alguma coisa Café é assim, senhor Café é feio Sai daqui, ainda bom pra outra obra ainda Serviço é grave Exato A gente tem que perder É competir Pois sim Muita gente não dá valor no nosso trabalho não Entendeu, dona? É Mas É sempre assim Meu marido já falou com o senhor O que está fazendo? Ele falou com esse cômodo aqui Esse chá aqui está no seu quarto Não Ele não falou com o quarto não Ele não falou com esse cômodo aqui E o corredor Ah, sim E como ela pediu para o senhor dar uma olhada também no banheiro Na parede do banheiro também está Que ele tivesse uma enlaçada Será que a semana vai demorar? Ele ficou indo a dar um dinheiro? Não, a minha pergunta não É, eu estou fazendo almoço Depois se o senhor quiser almoçar um pouquinho Qual que é o senhor? Eu não gosto muito Eu não gosto de deixar o pedreiro com fome Não, não gosto de deixar o pedreiro com fome Pode sempre ter alguma coisa para o pedreiro comer Então, a senhora Não tem todo mundo que gosta para a senhora não Deixa eu só, só rapidinho, só finalizar aqui, para fazer um bom... Quem encontrou o marido do cheiro, já mostra o senhor, né? Um segundo de só. Tá bom. Só queria. Só queria... Não só tem como levar para ele, se ele vai demorar para... Ah, dá para o senhor olhar aqui, eu ligo para ele. Se não, não vai apressar ele, né? Segurinho só está. Tá bom, não demora não. Essa parede aqui está muito ondulada, entendeu? É, essa parede aqui... Eu não estou botando... Ele é feito um trabalho no serviço dos outros não, entendeu? Mas sabe como é que é? É, tem pedreiro aqui, né? Porco. É, ele só vai contentar.